Duvidaram de mim 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 Resilência, meu canário A história de ontem não mudou nada O que é para o bolo da sua maravilha Sem massagem, sem massagem A vida não ensina a ser mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem A casa grande ensina a ser mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem A casa grande ensina a ser mais forte de verdade Oi, no pico lá da laje Eu tenho a visão e tu O desgraço grita forte Lixo não causava susto Filhos da resiliência Desde cedo, sempre atento E noite, noite, dia O medo nunca tá cedo Se rola a bala perdida, ninguém vê Gente some todo dia, sem porquê Se você desacredita, pode ver Vem cá ver, vem cá ver Se rola a bala perdida, ninguém vê Gente some todo dia, sem porquê Mas se você desacredita, pode ver Vem cá ver, vem cá ver A história de ontem não conta nada O que é para o povo é só marmelada Sem massagem, sem massagem A vida não ensina a ser mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem A casa grande ensina a ser mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem A vida não ensina a ser mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem A casa grande ensina a ser mais forte de verdade Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem Ele vai, 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 vai Baixa, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Maloqueiro Nossa, tu tá parado Que venha Que venha a pipoca do canário Que venha o verão Que venha o carnaval Que venha 2020 Vite Quero ouvir, diga aí Acordo às cinco da manhã De segunda a sexta é trapado O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo em bagulho errado Comprei a minha vaca, mas eu sou ladrão Mete meu cordão de ouro, mas eu sou ladrão Levantei o meu barraco, mas eu sou ladrão Mas eu sou ladrão, mas eu sou ladrão Mas eu sou ladrão Eu falo no regue dos varões Os pretói ficam melhor dentro da breve essa Maloqueiro, maloqueiro assado Eu sou maloqueiro assado Maloqueiro Você também oferece o seu atalho Maloqueiro 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 Eu sou maloqueiro Maloqueiro Vambora Oh, maloqueiro Maloqueiro assado Maloqueiro Eu sou maloqueiro assado Maloqueiro Maloqueiro Tá no suíque Tá no suíque Eu vou quatro às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo em bagulho errado Correia minha barca, mas eu sou ladrão Mete meu cordão de ouro, mas eu sou ladrão Levo abrir o meu barraco, mas eu sou ladrão Mas eu sou ladrão Mas eu sou ladrão Eu falo no rec dos farões Os playboys ficam me olhando atravessado Maloqueiro, maloqueiro arrasado Eu sou maloqueiro arrasado Maloqueiro Sai da minha frente Maloqueiro, maloqueiro arrasado Joga pra cima carnaval Aqui vem a pipoca do canário Eu sou maloqueiro Maloqueiro, maloqueiro arrasado Maloqueiro, maloqueiro arrasado Maloqueiro, maloqueiro arrasado Maloqueiro, maloqueiro Maloqueiro, maloqueiro Só da minha frente Atenção canarianos Essa é a nossa homenagem Essa é a nossa nação Aí E é emocionante Lindo de se ver Vou passando swingando na avenida Os canarianos Fazem o coração É o símbolo da paz E do amonegão Eu quero ver minha pipoca Mostrando como é que faz Vou descendo, descendo Subindo, subindo É quando vai Ao som do canário Descendo, descendo Subindo, subindo Vá quebrando, quebrando Ao som do canário Descendo, descendo Subindo, subindo Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Descendo, descendo Subindo, subindo Quebrando, quebrando Ao som do canário Vá quebrando, quebrando Vá quebrando, quebrando Subindo, subindo Descendo, descendo Descendo, subindo Descendo, subindo Subindo, subindo Quebrando, quebrando É emocionante Lindo de se ver Vou passando o suído na avenida Os camariões fazem o coração É o símbolo da paz e do amoregão Quero ver minha favela Mostrando como é que faz Descendo, descendo Subindo, subindo Quebrando, quebrando Quebrando, 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 quebrando Descendo, descendo Subindo, subindo Que vem a pipoca do canário, galera Descendo, descendo Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando, quebrando Descendo, descendo Subindo, subindo Quebrando, quebrando Mostrando o canário No perco da maria, rapaz Descendo, descendo Joga do lado, do outro, da frente e atrás Subindo, subindo Na mãozinha na preta e se joga, rapaz Descendo, descendo Descendo, vai Na pipoca do canário Quebrando, quebrando Descendo, descendo Subindo, subindo Quebrando, quebrando 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 Descendo, descendo Subindo, subindo Quebrando, quebrando Mostrando o canário Descendo, descendo Subindo, subindo Quebrando, quebrando Quebrando, quebrando Que, 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 que Descendo, descendo, subindo, subindo Que, 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 que Globo de Saba Que venha a pipoca do Canário Eu já falei, sexta-feira na barra E segunda no Campo Grande A maior pipoca do Carnaval da Bahia, tá ligado? Desse jeito Descendo, descendo E dez meninos pisando no barro Batendo na lata, esse é o meu jeito Vendo minha mãe sorrindo O povo aplaudindo, eu fico insatisfeito Sei que não sou perfeito Todo mundo tem defeitos E assim vou ganhando o mundo Com minha verdade riscada no peito E ninguém vai roubar minha coroa Porque eu tô na boa E Deus ama seu filho Eu sou o Canário E trago a papela inteira comigo Tiro o pé Sai do chão Joga a mão Quero ver A papela chegou A papela chegou O Canário chegou E vê esse menino pisando no barro Batendo na lata, esse é o meu jeito Vendo minha mãe sorrindo O povo aplaudindo, eu fico insatisfeito Sei que não sou perfeito Todo mundo tem defeitos E assim vou ganhando o mundo Com minha verdade riscada no peito E ninguém vai roubar minha coroa Porque eu tô na boa E Deus ama seu filho Só o Canário E trago a papela inteira comigo Tiro o pé 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 O Canário chegou A papela chegou O Brasil E assim eu vou levantar a vida Com minha verdade riscada no peito, tá ligado? Saque a rodinha! Prepara o paridão É o canário negão Prepara o paridão Prepara, 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 prepar Preconceito Quebra a balança daquele jeito Depois balança sem preconceito Quebra a balança Prepara o paridão Olha, preparo o paridão Maloca a balança daquele jeito Playboy balança sem preconceito Maloca a balança daquele jeito Playboy balança sem preconceito Maloca a balança daquele jeito Playboy balança sem preconceito Maloca a balança daquele jeito Vambora, 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 vambora Preparo Party Tome Colô Preparo Party Tome Se a ideia foi errada, eu vou bater de frente mesmo O sistema não me cala, até ouvir pelo meu dedo Levando a verdade, minha mensagem é positiva Se liga, se liga, eu vou ter por na pista de novo É o canário no paredão Quebra, quebra, quebra E batendo o gradão Se deixar bater, veja o bicho, não O grupo da Malaia, sou de Pamela E não faz que entrar, é o princípio do gato Maloca balança daquele jeito O princípio do balanço sem preconceito Voltei Tô na pista de novo Eu tô na pista de novo É o canário no paredão É o canário no paredão É o canário no paredão Batendo Grandão E batendo E batendo E batendo Grandão Em praça Tira o pé Sai do chão 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 Joga a mão pra cima Que venha por falta do canário 2020 Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Um, dois, um, dois, três O canário tá chegando Chegando e embrazando Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Ele tá chegando Chegando e embrazando Chegando e embrazando Chegando e embrazando Ele tá chegando Chegando e embrazando Chegando e embrazando Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Não pode ficar parado Levanta até de fundo Um, dois, um, dois, três O canário tá chegando Chegando e embrazando Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Sai do chão Ele tá chegando Chegando e embrazando Chegando e embrazando Chegando e embrazando Ele tá chegando Chegando e embrazando Chegando e embrazando Chegando e embrazando Vem se vê no meu O menino de rua Sua morada é o gueto Destemido na favela Sabe impor seu respeito Chega do trampo Bate uma gelada Oi Logo deu onda Ele sobe pra pista Procurando a sua dona Ele sobe pra pista Procurando a sua dona O canário tá chegando Chegando e embrazando Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver O canário tá chegando O canário tá chegando Chegando e embrazando Chegando e embrazando Fala o seu ex Chegando e embrazando Tira o pé 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 Festeiando na favela, sabe por seu respeito Chega no tranco, bate uma gelada, logo deu onda Ele sobe pra pista, procurando a sua bola Ele sobe pra pista, procura a sua bola Tira o pé, sai do chá, canário tá chegando Canão pau, é canão pau, é verão Tira o pé, tira o pé, tira o pé, vai Ele tá chegando, chegando e vazando Chegando e vazando, chegando e vazando Ele tá chegando, chegando e vazando Chegando e vazando, chegando e vazando Ficou no transeito da favela, sabe que pida de trem Quando chega pega em paz, obrigado meu Deus Ficou no transeito da favela, sabe que pida de trem É carnaval, é pipoca do canário Tira o pé, tira o pé A torcida do Bahia, a torcida do Vitória Vá! Vá, 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 vá Vem praza, vem praza, vem praza Ele tá chegando, chegando e vazando Chegando e vazando, chegando e vazando O canário tá chegando Tá chegando Oi, 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 oi Pra sim Ele tá chegando, chegando e vazando Chegando e vazando, chegando e vazando É o Swiggy que é uma louca, respeita Se não gosta, sinto muito Respeita, tá ligado Respeita a patente Respeita a patente, tá ligado Favela, comunidade, periferia Favela, comunidade, periferia Tá gravando em meu coração As lembranças que trago da coça na favela Arraia que tomou na mão Agorizada, corre e grita lá vai ela É dia de felicidade Acorda que hoje é Cosme e Damião Correndo na rua descalço Cinco meses e semana na mão Isso que era tempo bom E a gente não sabia Chora, pude pegar um babinha E depois Zezinha na praça Esperando um grito de manhã Mandando eu entrar Favela, só quem viveu nela Sabe como é Favela, de becos e vielas Eu vim de lá Favela, só quem viveu nela Sabe como é Favela, de becos e vielas Eu vim de lá Favela, eu vim de lá De becos e vielas Eu vim de lá Só quem viveu nela Sabe como é Favela, de becos e vielas Eu vim de lá Se eu, é, você, somos nós Todos juntos em uma só voz Todos juntos em uma só voz Favela, só quem viveu nela Sabe como é De becos e vielas Eu vim de lá É, você, é, você, é, você, é, você Só quem viveu nela Só quem viveu nela Sabe como é So quem viveu nela Só quem viveu nela Até depois da morte é o príncipe do gueto Favela, humanidade, periferia É um canário, tá ligado? Falando pra ela! Olha só, faz um dia que ela terminou Mas já está de salto, superou Suas inimigas ficam querendo saber Como você faz pra esquecer Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Senta, linda, e viva o amor próprio Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Senta, linda, e viva o amor próprio Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Senta, linda, e viva o amor próprio 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 Olha só, faz um dia que ela terminou Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Senta, linda, e viva o amor próprio Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Senta, linda, e viva o amor próprio Levanta a cabeça, joga o cabelo e enche o copo Senta, linda, e viva o amor próprio Senta, linda, e viva o amor próprio Senta, linda, e viva o amor próprio Bota no chão, bota no chão, bota no chão, quero ver Você tá linda e vivo o amor próprio Você tá linda e vivo o amor próprio Você tá linda e vivo o amor próprio Você tá linda Autoestima, mulher O canário falando pra elas É desse jeito Vou ligar pros parceiros Que é final de semana Comer água com as chucas Então dama que é lama Bota fogo no parquinho E acende um bright Paredão tá batendo o canário A lovinha descendo suave Paredão tá batendo o canário Pra cima O corpo vai descendo suave É o canário batendo no grave O corpo vai descendo suave É o canário batendo no grave Suave, suave É o canário batendo no grave Suave, suave, é o canário batendo no grave Suave, suave Arreia, arreia, bota a mão na cabeça e arreia Arreia, arreia, bota a mão na cabeça e arreia Arreia, arreia Eu vou ligar pros parceiros, que é final de semana Eu tenho água com açucar, então eu não quero amar Bota fogo no parquinho e acende o brite Pare, então tá batendo o canário, a notinha descendo suave Vira aí, canubi, canubi, canubi O corpo vai descendo suave, é o canário batendo no grave O corpo vai descendo suave, é o canário batendo no grave Suave, 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 é o canário batendo no grave Suave, suave, é o canário batendo no grave Suave, suave, é o canário batendo no grave Suave, suave Bota a mão, arreia, vai no chão Arreia, arreia, bota a mão na cabeça e arreia Arreia, arreia Bota a mão na cabeça e arreia Arreia, arreia Bota a mão na cabeça e arreia Arreia, arreia Bota a mão na cabeça e arreia Arreia, arreia Arreia, arreia Bota a mão na cabeça e arreia Arreia, arreia Eu quero o cruque Eu tô suave na nave, tá ligado? É uma impressão de verão Resiliência Obrigado meu Deus Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho